Essa tsunami de ultradireita que veio da Europa, que foi da Europa para lá, cara, para a América, ainda foi com esse neoliberal, a promessa de quem o dinheiro vai comprar tudo, né? Todos os ar-condicionado de televisão que você precisa, carro que você quer. Eu acho que isso está indo curado abaixo, né, cara? A gente vai passar por um bom de momentos ainda, cara. Esse último ano foi um ano que nos fez voltar a pensar como banda, assim, é uma banda que tem esse cunho político e de política social bem forte, é o jeito que a gente gosta de falar, é o jeito que a gente gosta de escrever. Esse momento que a gente está passando no Brasil, acho que está no mundo, né, cara? Deu vontade de a gente escrever alguma coisa, sabe? Outro dia um camarada até falou, cara, o Brasil precisa que alguém em uma banda como vocês fale alguma coisa. Mas mais do que isso, cara, é uma necessidade nossa de estar fazendo um escovo. Isso é uma necessidade nossa, de falar alguma coisa, né? Mais do que o que as pessoas estão esperando, é o que a gente tem para falar. Então, essa turnê agora, por aqui pela Europa, está sendo bom porque a gente está passando um tempo junto. E, sabe, desde 2000, quando a gente separou, a gente, cada um fez sua carreira, cada um fez na carreira dele, Pedrinho, Bruno, Fomigão, eu. Então, a gente, cada um tinha o seu trabalho. É um tempo que a gente não passa um tempo assim junto, porque no Brasil a gente vai fazer show, volta. E aqui a gente já está quase uma semana todo mundo junto, indo para lá e para cá. Está interessante. Ontem a gente ficou bem emocionado em Barcelona, porque encontramos alguns amigos que fazem parte do começo da banda. Bernardo não entrou a favor disso. Eu falei, eu tenho falado isso, que a gente, mais do que uma banda de rock, sabe? A gente faz parte da nossa vida, cara. A gente, quando montou a banda, eu e o Skank, eu conheci o Flormigão, o Bernardo, o Bernardo Belegão, o Brequeira, o Speed. E, antes da banda conseguir gravar o primeiro disco, eu peguei a parte do Skank. Isso foi uma parada bem pesada para a gente, a gente conseguiu passar por isso. Dois anos depois a gente foi para a cadeia, a gente conseguiu passar por isso. A gente, mais do que uma... E tudo isso em biografia. Tudo isso em biografia. Filme e livro. Fala um pouco disso para a gente. Você acha que ficou muito bem retratado? É emocionante se observar a trajetória de vocês? Tanta luta, além dessas obras? Cara, o filme é diferente. O filme não tem a história do Plantinete. O filme tem a história do começo do Plantinete. Que é uma história de amizade entre o Marcelo e o Skank, a história do encontro deles dois ali. A história de sonho, né, cara? Sonho do Carioca. Eu costumo dizer que, na verdade, eu vivo um sonho que não é meu, entendeu? Porque até os meus 23 anos, quando eu comecei o Plantinete, eu queria ser skatista profissional, eu estava andando, mas não tinha muito talento, tempo. Sei lá, não deu muito certo. Eu já tinha filho, já estava conversando com a minha família. E esse sonho de ter uma banda, de escrever e tal. Do Skank, do Skank, que sonho eu conheço? De repente eu conheço o cara, o cara bota esse sonho no meu colo, morre, e me deixa ajudar eu aqui, 25 anos depois. O filme, cara, o filme é feito pelo Johnny Araújo, que é um camaradaço, meu irmão, diretor que eu admiro. Amei muito. O livro a gente tem, é contou uma história que ainda está sendo escrita, né, cara? Então tem bastante coisa. E quando você conta uma história, as histórias elas têm visões diferentes. Se eu conto uma história, você conta a mesma história, a gente vai contar diferente. Acho que é interessante para quem quer saber, é estranho escrever um livro sobre a minha vida, um livro sobre o Planet agora, é estranho olhar assim, porque às vezes me emociona quando vejo, quando eu leio sobre a tradição e a trajetória. Você é uma sala de novidade por aí também. Eu quero fazer um disco de samba esse ano que vem, mas tem que terminar esse disco do Planet antes. Eu estou fazendo o meu filme A Mária para os Fortes vai virar uma série, a gente está trabalhando nisso agora, no roteiro, e tem bastante trabalho sobre o filho. E com o filho. Com o filho para a cara, não vai vir mais filho aí. Como é trabalhar no lado do filho? Realizar essa... Eu acho que é o sonho de todo artista que tem filho é poder dividir a arte com a sua cria. É, cara, tem momentos assim, bem especiais, porque o Stéphan foi um cara muito de luz. Além de iluminar a minha vida como filho, tem a ver como parceiro musical. Eu não consigo diferenciar muito ele de parceiro em filho, porque quando eu olho para ele, a gente tem essa ligação desde que ele está comigo no palco, desde que ele tem dois anos, ele está com 26, 27. E ele pegou esse lado politizado do pai? Ele fala sobre essas questões, sobre tudo que está rolando agora? Não só o Brasil, mas o Brasil? Ele é de outra geração, né, cara? Ele fala da coisa um pouco mais do bairro, uma coisa um pouco mais da visão de bairro dele, de... Tem uma diferença no rap brasileiro dos anos 90 com o rap de agora. É só uma diferença de dizer que é melhor ou pior, né? Mas, nos anos 90 tinha uma coisa ainda influenciada pelo rap americano político, pelo public rap. O rap brasileiro dos anos 90 é muito político. E eu acabei pegando isso nas suas gerações dos anos 90. O rap fala do contexto social de nós. O rap de hoje fala eu. É uma coisa mais social, é o cotidiano, não sei o que está acontecendo. Eu acho que essa solidão das redes sociais, essa solidão de milhões de seguidores, essa solidão de me vendo a frente do celular e tal, eu acho que tem muito a ver com essa coisa de falar eu, isso, eu, aquilo, eu, aquilo. Minha geração é a gente vai mudar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer... Você acha que a rede social talvez tenha essa questão de dar uma distanciada talvez no coletivo? Cara, eu acho que a gente está vivendo talvez numa revolução maior do que a revolução industrial que transformou o homem num robô, né? Eu acho que essa revolução digital a gente ainda está muito no começo, né, cara? As coisas cada vez estão indo cada vez mais rápido, assim, acho que a gente está caminhando, isso tem a ver com o discrupante, mas a gente está caminhando por uma distopia, a gente está vivendo um mundo que talvez a gente fale, cara, eu olho para o Brasil, a ideia de Marcelo D2 de 93, 94, 95, começou lá, super politizado e tal, e olhar hoje, se eu postasse para aquele Marcelo D2, ele falava, a minha mãozinha, não vou desistir, desisto, o mundo de hoje, a gente está passando uma onda incrível no Brasil, cara, uma onda militar, fascista, é uma mistura bem, bem perigosa de política, religião e forças armadas, é tenebroso, tenebroso. e como é que o Planet está passando essa mensagem, porque a gente está aqui hoje em Portugal, mas a gente sabe que o Planet está fazendo uma turnê pela Europa, tem até um show na Inglaterra em 2011, como é que vocês estão fazendo para levar essa mensagem para as pessoas daqui e para os brasileiros que vivem aqui, porque aqui ele ganhou, Bolsonaro é uma eleição aqui em Portugal, e como é que o Planet está lidando com essa situação? Cara, é difícil, assim, a gente, a chamada política tem esse lado pesado pra caramba, eu não quero vir aqui também ficar com negatividade, mas uma coisa é certa, não trago boas notícias, não trago boas notícias de mim, a esperança na classe, cara, a esperança sempre tem, né, cara, assim, eu acho que o ser humano é muito resiliente, você não consegue se adaptar a tudo, né, cara, eu acredito que a gente vai viver um caos profundo, como foi em 64, talvez, sabe, mas eu acho que a gente está caminhando, não tem jeito, a gente viu essa onda na América batia, na América, está acontecendo no Chile, assim, a gente passou por uma onda de esquerda, essa tsunami de ultra direita que veio da Europa, que foi da Europa para lá, para a América, ainda foi com esse neoliberal, a promessa de que o dinheiro vai comprar tudo, todos os ar-condicionado de televisão que você precisa, carro que você quer, eu acho que, é, isso está indo curado abaixo, né, cara, a gente vai, a gente vai passar com um bom de maus momentos ainda, né, cara. é mais fácil falar de legalização hoje, do que antes, 20 anos atrás, da legalização das drogas, mas vai dar uma põe. Você acha que é uma utopia a legalização no Brasil ainda, ou você acredita que possa, deixa de ligar mais que um governo normal? Eu acho que é mais fácil falar, porque as pessoas, a gente tem uma grande maioria, uma maioria que sabe o que está acontecendo, o Brasil não tem essa autonomia, o Brasil vai legalizar, só quando o Raiz, o Brasil foi o único país a acabar com a escravidão, o último país, o Brasil foi o último país a adotar o ensino público, o Brasil vai ser o último a maconha, o aborto, a casaleta do Guenha, sabe, o direito do Brasil não é fácil, cara, a gente muda para os direitos, e é engraçado que agora a gente tem essa, essa ideia da classe média, de que eles são elite, o brasileiro não tem um pico de noção de classe, o brasileiro não se reconhece, o brasileiro não se reconhece, mas eu acho que ele é rico, porque ele tem um carro bom e uma televisão de 50 polegadas, ele poderia ser rico sim, porque o Brasil tem recursos, tem uma frase gigante que eu acho que segue muito bem para o brasileiro, o Brasil, o país, a comunidade, a sociedade brasileira, que é o mundo, a gente diz que o mundo é tudo isso, pode que o Brasil tenha recurso para todo mundo, mas não para ganância de todos. Vocês veem, como você falou, muitas pausas, mas o público continua seguindo vocês, tanto no show todo o Brasil como aqui na Europa, como é justamente ver esse grande público, mesmo com a banda não tendo uma sequência como você pode ter? Cara, quando a gente voltou, a gente começou a olhar o público, e falou assim, caraca, porquê ele já foi no show no plantio, mesmo 10, 15% da galera, sabe? Muito pouca gente. Muito juventude, muito público novo. O plantio virou meio uma lenda, depois de 10, 15 anos parados, todo mundo falou, porra, quer ler no show, quer ler no show. Se você for ver bem, a gente parou em 2000. Quem nasceu em 90, em 1990, não podia ver no show no plantio, em 2000. Quem nasceu em 1985, não podia ver no show e não podia ver no show. Só por lá no mundo, se for por lá no mundo. Só por lá no mundo. Em Goiânia. Hoje está sendo lançado lá no Brasil a biografia do Planet M. E um dos assuntos centrais da biografia foi a prisão que vocês sofreram em 97, que na época mobilizou todo mundo e tal. Hoje a gente passa um momento muito grave no Brasil com a prisão de uma pessoa que está lá detida injustamente. E você sabe o que é ser preso injustamente. Você acha que a reconquista do nosso Estado democrático e direita passa pela liberdade do ex-presidente Lula? Primeiro, acho que não existe democracia em nenhum lugar no mundo. Essa democracia utópica que a gente fala, a gente vê um puta mundo que é hipócrita, hipócrita, as pessoas que narram uma narrativa e vendem aquilo. Predem, matam, fazem acontecer, acabam com a vida das pessoas. Eu acho que a gente vai viver um momento agora, naquele livro do 1884 do Johnny Rule, do pós-verdade, a gente ser um presidente eleito com o que as pessoas acreditavam em uma madeira de piroca. Agora é 2018, as pessoas vão estar acreditando em kit gay, para as criancinhas virarem gay. A gente vai viver um momento de pós-verdade, essa coisa de que se solta a mentira e depois refaz. essa democracia plena a gente nunca vai ter, nunca vai ter. É impossível daqui para frente, é impossível, já não vai dar mais certo. Porque a gente tem que tentar fazer justiça. O que aconteceu com o Lula, a gente tem que ver que o Brasil é o país que mais mata LGBT, é o país que mais mata mulher e felicidade, é o país que mais mata jovens negros no mundo. O país que mata vereadora, o país que mata... Então, a primeira coisa que a gente tem que não dar só o Lula, a gente tem que ver, claro que o Lula é um exemplo simbólico disso, porque é um ex-presidente. Assim, o que a gente tem que fazer é tentar um país mais justo. Mas o brasileiro vai ter que... A pior fase que o Brasil tem, que eu acho que o brasileiro vai ter que se livrar disso, faria pouco a meu pirão primeiro. O brasileiro vai ter que aprender a dividir, entendeu? A dividir mesmo, cara. A gente vai viver uma sociedade melhor quando a gente tiver menos desigualdade. O Brasil tem 200 bilionários que detêm 17% do PIB, sabe? É um absurdo, 200 pessoas que detêm 17% do PIB num país de 100, de 200 milhões. É muita coisa. Os caras e a da planta parece maior do que são. Eles são os caras e a da planta pequenininho. É 20%. Vamos derrubar de filha da puta. O negócio é esse. Os caras vão cair já, já. Vão cair já, já. Depois dizem o que vem. Mas eu me enragei isso. Bata de mouse e recordem o homem verde. Mas também se abriu sua mente. Eu sei bem que é pra escorrer que é o que passa. O quê? Pronta a minha semente. Calma eu tudo na forma que tem pé. Predadores, senhores, que tem pé. Espere, soldados, ar de sol. Nossa vitória e assim o povo vende a sua filha da puta que é a sua família e a sua filha da puta. Música 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 Música